Música Pessoal, nós temos aqui o Presidente da China e os Estados Unidos da América E o Presidente da China afirmou que ele não quer nenhuma guerra fria contra os Estados Unidos da América Ao estilo do que nós vimos na União Soviética Para quem não sabe, no século passado tivemos uma guerra gigante que durou muitos anos Entre a União Soviética, a Rússia, que constitui praticamente a Rússia nos dias de hoje Contra os Estados Unidos da América E a União Soviética perdeu, os Estados Unidos da América ganhou Mas a China diz que não querem uma nova versão da Guerra Fria Reparem só Então, não procuramos nem hegemonia nem guerra, diz o Presidente Xi A China não deseja hegemonia e não vai travar uma guerra fria ou quente contra ninguém Diz o Presidente Chinês, Xi Jinping Após conversações com o Presidente Norte-Americano, Joe Biden, em São Francisco Informou a agência noticiosa Xinhua Então, entra nesse momento em Califórnia E, segundo Xi Jinping, não quer nenhuma guerra contra os Estados Unidos da América Nem guerra fria ou quente Abre aspas Qualquer que seja a fase de desenvolvimento que possa atingir A China nunca procurará a hegemonia ou a expansão E nunca imporá a sua vontade aos outros Disse Xi Jinping numa reunião organizada por várias organizações norte-americanas A China não procura as esferas de influência E não vai travar uma guerra fria ou quente com ninguém Disse o líder chinês Então, fecha aspas Xi Jinping afirmou que não vai ter nenhuma guerra fria ou quente contra os Estados Unidos da América Até agora, o lado que tem, nesse caso, colocado mais guerra, mais embargo O lado mesmo americano A China só tentado mais na defensiva E, pelo menos, os Estados Unidos da América têm reclamado Da balança comercial entre os Estados Unidos da América e a China E também sobre o crescimento, colocando o embargo nos semicondutores Falando aqui um pouquinho da balança comercial americana com a China Quando eu estudava na Lituânia, no ano 2020, eu tive uma conferência, uma aula com um professor americano Que é da Parkview University, uma das melhores universidades americanas E ele deu uma conferência onde ele mostrou a balança comercial entre China e Estados Unidos da América E, realmente, a China sai a ganhar muito nessa balança comercial que existe entre os dois países E, por isso, Trump criou a criatura do teatro, dos embargos econômicos E, realmente, funcionou em alguns pontos Mas, até os dias de hoje, a China sai a ganhar mais do que os americanos Além disso, a China é prevista para ser a próxima grande economia do mundo A próxima grande potência, número um no mundo Já é uma grande potência Mas a previsão é se tornar a número um no mundo Até 2027 ou 2025 E os Estados Unidos da América têm efeito de tudo para impedir o crescimento da China Então, segundo a China, não importa o crescimento que eles vão ter Ou o grau de desenvolvimento da China Eles nunca vão impor as suas vontades nos outros países Assim como fazem os americanos Basta ver o caso da Líbia, Somália, o caso da Síria O caso do Iraque, Afganistão e outros países Que não receberam a vontade dos americanos E foram, nesse caso, destruídos A China diz que não vai fazer isso Não vai impor a sua vontade em outros países E vai se focar mais no ponto de vista local E eles dizem que eles fazem isso Saindo já aqui dessa notícia Eles fazem isso porque, segundo os chineses A China é um país especial Então, não tem outro país que vai conseguir igualar a China É por isso que eles não conseguem Ou não têm vontade de impor as suas vontades em outros países E é muito bom ver que a China não vai criar nenhuma guerra E vai estar mais focado em assuntos internos E, pelo menos, essa proposta que eles têm Não terem nenhuma guerra fria ou quente Claro que isso torna os Estados Unidos da América nervosos Porque eles querem que a China reaja de uma forma Para eles encontrarem uma desculpa Para colocarem mais embargos econômicos Ou até mesmo criarem algum conflito Lá no Mar do Sul da China Mas o certo é que a China Pelo menos prevê continuar nessa posição E, claro, a China sai a ganhar mais também nessa posição Do que entrando num conflito direto com os Estados Unidos da América Comenta aqui embaixo o que você acha da China Se está certo ou não Em não querer nenhuma guerra fria ou quente Com os americanos Comenta o que eu vi o teu ponto de vista E partilha-se aqui nas redes sociais Partilha esse vídeo no teu Facebook No teu WhatsApp Para pessoas terem conhecimento de que a China Não quer criar nenhuma guerra fria com ninguém Se inscreva no meu canal do YouTube Se inscreva no link que está na minha bio Não esqueça de me seguir no TikTok E também se inscreva na nossa turma do curso Conferência de Berlim Comenta aqui embaixo o seu ponto de vista Nos vemos no próximo vídeo Um abraço a todos e até a próxima Se você quiser saber por que o continente africano se encontra A Alemanha e também as colônias de Portugal Você vai aprender de maneira aprofundada Por que os portugueses queriam ligar Portugal e Angola Por que o que aconteceu na Etiópia O que aconteceu na Nigéria E um pouquinho sobre o Congo Belga Se inscreva na primeira turma Conferência de Berlim O pré-lançamento vai já acontecer No dia 25 de novembro Entre em contato conosco Com suporte do WhatsApp A partir desse número que está aqui embaixo Com suporte do WhatsApp